Hoje eu trago para vocês mais um microfone da Lens Go A gente já tem uma playlist bem grande aqui no canal dos microfones dessa marca Uma marca nova aqui no Brasil, uma marca que chegou agora na Worldview também Então se você quer conhecer um pouquinho dos microfones deles Eu sugiro que você clique lá na descrição, assista cada um dos vídeos Entenda cada um dos padrões polares de cada um dos microfones Para ver qual vai se adaptar melhor ao seu tipo de produção O microfone que eu vou falar hoje aqui para vocês Na realidade são dois modelos e eu vou fazer em um vídeo só Por quê? Porque o sistema é o mesmo, a única diferença é que um é lapela wireless individual E o outro é um lapela wireless duplo Então para você que quer entrar no mundo dos lapelas wireless Esse aqui provavelmente é uma das melhores opções no mercado Justamente porque tem coisas que não tem em nenhum outro lapela wireless até o momento, beleza? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre eles depois do unboxing E aí 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 Bom, então vocês viram aí o unboxing do 308C Versão unitária Acho muito legal que a LensGoose se preocupe realmente em colocar tudo dentro da caixinha Bem separadinho Para não ter nenhum problema durante o transporte, tá? Acho legal que eles também têm agora um suporte para você estar colocando o transmissor, o receptor, né? No cinto Isso é muito, muito bom E claro, gente Se você usa, né? O... Esse tipo de sistema aqui No celular e na câmera Vocês têm que se atentar aos cabos, né? Eu estou aqui com o cabo P2, P3, né? Porque o P2 P2 está na câmera Então se você for mudar para o smartphone É importante que você mude o cabo também Porque senão não vai funcionar Tranquilo? Eu já estou com ele aqui Então ele já está funcionando Esse é o áudio do 308C Versão unitária Então já é um áudio bem legal Sugiro que toda vez que você colocar um microfone novo na sua câmera Que você faça o balanceamento desse microfone, né? A maior parte das câmeras aí tem como você deixar o áudio no manual Para você aumentar ou diminuir a sensibilidade Para você ter um áudio aí que seja bem mais claro de escutar Porque esse aqui, quando eu coloquei, ele estava mais estourado Porque o outro microfone, né? Que eu estava utilizando antes Ele também tinha uma outra calibração Então eu precisei fazer essa calibração desse aqui também Na minha câmera Tranquilo? Então O áudio que vocês estão escutando agora Já é do 308C Outra coisa que eu gostei bastante Que eu sempre quis que eles adicionassem Nesses sistemas wireless que a gente tem É uma tela de LED que indicasse, né? Que mostrasse o quanto a gente tem de bateria O sinal também E a frequência Isso tem nesse aqui Esse aqui você tem uma telinha de LED Que vai te informar isso Isso é muito importante Isso é muito bom Eu gostei bastante dessa adição Então Vocês já viram aqui o áudio sendo gravado Na câmera Então eu vou mudar agora para o celular Porque esse aqui é um microfone universal Você pode estar utilizando Tanto na sua câmera Filmadora, celular, computador Gravador Em qualquer tipo de device Você pode estar utilizando Esse tipo de microfone aqui Bom, e esse é o 308C no meu celular Eu estou utilizando aqui um iPhone 7 Sempre utilizo o iPhone Para fazer esses reviews Justamente por conta do cabo adaptador Lightning Tem muita gente que pergunta Se vai funcionar com esse cabo Então funciona perfeitamente, tá? Se você tem Android Vai funcionar também direto Lembrando Se você utiliza câmera E celular para fazer a gravação Lembre-se de trocar o cabo, né? P2 para a câmera P3 para o celular Se você sentir que o áudio está muito baixo Ou estourando demais Você tem botões na parte lateral Do 308C, do transmissor Para poder mudar o ganho Só que eu acho melhor você mudar direto na câmera Ou no celular mesmo o ganho Porque eu não senti que é tão efetivo Assim você mudar direto no transmissor Eu acho que tem assim uma mudançazinha Mas não é tão perceptível Quanto mudar diretamente na câmera Mudar diretamente no seu celular Beleza? Isso eu notei em vários reviews Que eu vi também Muita gente falou que Tem esses botões Mas a melhora não é tão, tão, tão forte Então mude no celular Mude na câmera Que você vai ter realmente Uma melhora de áudio Muito mais significativa Se você sentir que você está tendo Uma interferência aí Você tem 30 canais para trabalhar Então se você tiver ruído de interferência Você pode trabalhar esses 30 canais Para remover isso Isso é muito, muito importante E para finalizar Se você gostou da qualidade do 308C individual Mas trabalha aí com dinâmicas Que envolvam mais pessoas Duas pessoas no caso Você pode estar adquirindo o 308C duplo Que vão ter dois transmissores e um receptor Lembrando que ele também é universal Então você pode estar colocando na sua câmera No seu smartphone No seu PC No seu gravador Então você pode aí gravar videocasts Podcasts, entrevistas Entre outros aí Outro tipo de produções Que você pode estar fazendo Com esse sistema aqui Lembrando que Nessa faixa de preço Esse aqui É um dos melhores sistemas De microfone de lapela Wireless Que eu já vi Justamente porque Ele tem a tela LED Que eu gosto tanto Para você poder ver As informações Do microfone Tanto bateria Quanto frequência E o ganho Que você tem Nesse microfone aqui Isso é muito, muito importante Eu achei realmente Que foi uma adição De extremo valor Se você gostou Do 308C E quer adquirir o seu É só correr no nosso site Lembrando Que ele é um microfone Omnidirecional Então Padrão polar aí Realmente é muito importante Você estar pesquisando Para ver se realmente Vai se adaptar Ao seu tipo de produção Se você quer conhecer Um pouquinho mais Sobre os microfones Da Lens Go Temos uma playlist De vídeo já Aqui no canal Mas se quiser Tem o link também Para o nosso site Onde você pode ver Todos os microfones Dessa marca Beleza? Se você gostou Desse vídeo É só curtir Comentar E se inscrever Para não perder Nenhuma atualização E também Não se esqueça De seguir a gente Nas nossas demais Redes sociais Facebook E Instagram De seguir a próxima E aí E aí Tchau.